Escolha uma posição confortável, feche os olhos, ache a sua respiração e vamos iniciar o exercício. Nós vamos fazer um 3, 3, 4. Você vai inspirar em 3, segurar o ar em 3 e soltar o ar, expirar em 4. Inspira, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3, 4. De novo, inspira, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3, 4. Uma última vez, inspira, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3, 4. Respira, 1, 2, 3, 4. Respire normalmente. Permita-se respirar tranquilamente. Permita-se estar aqui, nesse momento. Sem deixar que sentimento de culpa por você estar cuidando de você, ou mesmo não fazendo nada nesse momento, possa te atingir. Esses minutos de relaxamento são mais importantes do que qualquer coisa que você tenha para fazer agora. Eu vou falar com você e quero que você apenas ouça a minha voz e imagine. Não durma, apenas relaxe e deixe a sua imaginação livre e solta, sem compromissos ou exigências. Vou pedir a você agora que pense sobre sua vida e deixe fluir o que quer que venha à sua mente. E agora, eu vou pedir que você pense na sua família. Veja a sua família. Pense agora nos seus amigos. Na sua mente, veja seus amigos. Agora, pense no seu trabalho. Veja-se trabalhando e realizando seus afazeres e compromissos. Quando você vê todas essas coisas na sua mente, como você está vivendo a sua vida atualmente, como você se sente? Perceba como você se sente. Agora, traga à sua mente uma meta, um objetivo que você deseja alcançar no próximo ano, no ano que vem. Pode ser um relacionamento novo ou desenvolver, melhorar um relacionamento. Pode ser uma meta educacional. Pode ser também uma meta íntima, de fora o íntimo, seu, no seu corpo, no seu caráter, na sua personalidade, ou um objetivo relacionado ao seu trabalho, ao âmbito profissional. Agora, pense por que essa meta, esse objetivo, é importante para você. Que valor vai agregar, vai adicionar na sua vida, quando você alcançar esse objetivo? Pense nisso e veja seu objetivo em sua mente. Agora, vamos continuar seguindo adiante, avançando. Um ano inteiro se passou e você está, daqui a um ano, no seu futuro. E você conseguiu cumprir totalmente seu objetivo. Você alcançou a sua meta. Você alcançou o sucesso desejado em qualquer área que você queria. Veja você mesmo com detalhes quando isso tudo aconteceu. Observe a sua aparência. Observe o que você está fazendo. Com quem você está. Se é de dia ou de noite. Em que ambiente você se encontra. Observe os detalhes. Todos os detalhes que você puder observar. Como é o sucesso? Como é chegar ao seu objetivo? Como você se sente tendo alcançado a sua meta? Como você é quando já tem alcançado o sucesso desejado? Agora, eu quero que você analise o seu sucesso. Observe você dentro do seu objetivo. Reveja o processo de obteção do seu sucesso. Como você conseguiu chegar na sua meta? Relembre todo o seu trabalho, árduo e com esforço. Toda a sua dedicação. Como você atingiu o seu objetivo, passo a passo. Observe. Quais foram as pequenas coisas que você fez no dia a dia para alcançar o seu sucesso? Como era o seu dia a dia? O que você fez no trabalho? O que você fez nos seus relacionamentos? O que você fez interiormente para alcançar o seu objetivo? Pense por alguns segundos em todas essas etapas que você percorreu para atingir o seu objetivo. Agora, volte outra vez para este momento. O momento alcançado. Quando você finalizou. Quando você chegou aonde você queria. Veja-se agora, vivendo dentro dos seus objetivos e metas. Veja-se com sua família. Com seus amigos. Com seus relacionamentos. O que mudou para você como pessoa ter alcançado os seus objetivos? Como você se sente com você mesmo? Agora, respire profundamente três vezes. Agradeça a você mesmo por estar aqui, relaxando, respirando profundamente. E quando estiver pronto, abra seus olhos. E quando estiver pronto, abra seus olhos. E quando estiver pronto, abra seus olhos. A CIDADE NO BRASIL